Beleza, beleza, minha consagrada, beleza, meu consagrado, tô esperando o seu like, hein, manda aí, clica no sininho, manda seu comentário também, tá? É o esquenta do dia 11 de janeiro, quinta-feira, que está começando, dia internacional do Obrigado, 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 Muito Obrigado, dia de Santegino, dia do controle da poluição por agrotóxicos, aniversariantes famosos, Patrícia Pilar, né, atriz, 60 anos de vida, e o compositor, cantor e violonista, Geraldo Azevedo, que completa 79 anos de vida, Edneide Santos, nasci no dia 3 de janeiro de 64, 20 horas, Sou de Campina Grande, Paraíba, fala com o meu ascendente, João, acho que nasci para apagar alguma coisa de outras vidas, às vezes me encontro lembrando de lugares e memórias, lugares lindos, não, minha querida Edneide, será que é o seu karma? Ah, não, nada disso, né, você nasceu para ser feliz, você é capricorniana, com a lua em virgem e o ascendente leão, né, o signo do alto astral, do carisma e da boa sorte, viu, Edneide? Tereza Lopes, João, o que significa sonhar caindo de um prédio? Meu Deus do céu, que medo, hein, Tereza? Pelo amor de Deus, hein? Olha, falta de segurança em sua própria casa, insegurança emocional, instabilidade na vida profissional, instabilidade na vida amorosa, instabilidade na vida financeira, tá? E a Raimunda Rosa, alô Raimunda, João Bidu, não sei mais, eu sou de escorpião, 14 de 11 de 77, entra ano, sai ano, estou na mesma, será que até esse final de ano, no próximo mês, vai dar certo trazer boas notícias? Ô Raimunda, você é minha irmã astral, minha querida, o fim de ano já passou, né, já estamos em janeiro, esse mês promete muito para a pessoa de escorpião, porque há uma convergência, né, de muitos planetas no signo de Capricórnio, além do Sol também estar em Capricórnio, e Capricórnio sempre é uma boa influência para escorpião, não perca as esperanças não, tá? João Bidu, gosto do seu monóscopo, nasci dia 24 de junho, 57, sou de bem com a vida, tenho um casal de filhos, sou separada, estou à procura de um companheiro, não estou sendo feliz na vida sentimental, o que eu devo fazer? Continuar procurando minha consagrada, de repente aparece aí, mas devagar com a dor que o santo é de barro, né, porque tem aquela música, o golpe tá aí, cai quem quer, né, 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 Se ele fala que te ama, não, não se iluda que é migué, então, cuidado lá, vai devagar, né, você é mulher experiente, então, usa toda essa experiência aí, antes de entregar o seu coraçãozinho, valeu, minha querida! Lua nova em Capricórnio, às 8 horas e 57 minutos, perfeito? Lua nova começa hoje, às 8 e 57, no signo de Capricórnio, enquanto o sol continua em Capricórnio. A Cecília Muniz, João me faz uma simpatia para minha mãe deixar eu ir atrás dos meus sonhos, ela é virgem com ascendente em virgem, tá certo, minha querida amiga Cecília? É, e virgem é durona, né, quando põe uma coisa na cabeça, é teimosa, não arreda a pé mesmo. Eu vou passar, depois do signo de peixes, a técnica do 33 por 3, para você realizar o seu desejo, tá? E isso vale para todo mundo também. E eu sempre desejo pra você que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e harmonia! Aries, seus talentos e habilidades estarão com tudo, hein, só não convém alardear os seus feitos e suas vitórias por aí. Isso vai ser melhor para consolidar suas conquistas, sem falar que também mantém os olhares invejosos bem distantes, né? No amor, confie no seu carisma. A cor é preto, palpites 4, 5 e 23. Touro! A lua traz promessas incríveis, hein, e com sua disposição para interagir, vai se entrosar com todo tipo de gente numa boa. O astral também dá beleza pura no trabalho e suas esperanças estão protegidas. Vibes incríveis tomam conta no amor. A cor é marrom, palpite 53, 51, 42. Gêmeos! Gêmeos! A técnica do 33 por 3, para você realizar o seu desejo, hein, logo após o signo de peixes. Olha, gêmeos, transformações estão a caminho e você vai quintar com boas perspectivas de faturar uma grana, hein? Seus talentos vão sobressair-se no trabalho e você pode receber muitos elogios. No amor, a sua sensualidade fica mais evidente, indicando que os momentos íntimos serão os pontos altos. Cor é preto, palpites 42, 22 e 23. Câncer, lua, nove e urano revelam. Hoje é o dia ideal para realizar as mudanças que você vem sonhando e tudo deve conspirar a seu favor. Hoje você vai ter muita facilidade, né, para atrair aliados e a sua vontade de cooperar vai inspirar os colegas. Mas as maiores surpresas devem rolar no amor. A cor é amarelo, palpites 46, 43 e 18. Leão, sua energia está no modo turma, hein? E é, e vai ser o segredo para o seu dia render e para você dar conta, né, e conseguir dar conta de tudo o que precisa. Não vai faltar disposição para se virar nos 30 e tudo indica, vai receber boas notícias sobre dinheiro. Clima delicinha no amor. A cor é rosa, palpites 14, 40 e 31. Virgem, a técnica do 3 por 33 ou 33 por 3, logo após o signo de peixes, para você realizar um grande desejo na sua vida, tá? Olha, virgem, pode deixar a humildade de lado, hein? Porque o dia tá trabalhado na maravilhosidade e tudo deve fluir de acordo com os seus anseios. Além de ter promessas para faturar, você também vai se destacar e dar passos decisivos em direção ao sucesso. No amor, astral feliz e prazeroso. A cor é azul, palpites 25, 38 e 34. Libra, os astros te incentivam a retomar planos que foram adiados, né, por uma razão ou por outra, e agora podem ser voltar aos eixos. O melhor é que não vai faltar apoio para você realizar os seus interesses e suas ideias engenhosas estarão tinindo. Boas vibes no amor. A cor é azul, palpites 54, 57 e 30. Escorpião, hoje o cenário tá redondinho, hein? Para você ganhar visibilidade no trabalho e se destacar em todo tipo de comunicação. Os estudos também recebem ótimas vibes. Nas amizades, vai ocupar o centro das atenções e esbanjar carisma. E no amor, pode aguardar momentos especiais. A cor é pink, palpites 33, 42, 32. Sagittário. O sagittário. É, a técnica do 3x33, do 33x3, para você realizar o seu desejo logo após o signo de peixe, tá? Ah, se liga aí. Olha aí, sagitta. A necessidade de segurança vai falar mais alto, hein? E você vai querer estabilidade, seja no lado profissional, financeiro ou pessoal. No depender dos astros, né? Você vai refletir bastante antes de agir e não trocará o certo pelo duvidoso. Tudo segue bem no amor. A cor é magenta, palpites 54, 45 e 19. Capricórnio. Oh, Capricórnio. O trio Sol, Plutão e Lua Nova vão blindar de vez o seu astral em todos os aspectos. Com tanta energia boa à sua disposição, pode esperar um dia dos mais positivos no trabalho, na vida pessoal e também nos seus contatos. No amor, clima de pura sintonia. A cor é preto, palpites 26, 24 e 15. Aquário, a técnica do 33 por 3 para você realizar o seu desejo, hein? Tá chegando. Daqui a pouquinho, depois de peixes, tá? Não vai ser fácil, Aquário, se desligar das responsabilidades e você pode pensar mais no futuro. Mas não esquente com o que ainda virá, tá? É hora de se organizar e se concentrar naquilo que é possível realizar agora, sem se cobrar perfeição, perfeito? Clima mais sutil no amor. A cor é vermelho. Palpites 16, 54 e 46. Peixes. Peixes, os astros apoiam as suas esperanças e garantem um dia topem para realizar os seus objetivos até os mais difíceis. Você vai estimular as pessoas a participarem dos seus interesses, né? E pode colocar os seus planos em ação. No amor, vai se sentir nos braços da felicidade. Que maravilha, hein, peixes? A cor é preto. Palpites 2, 29 e 20. Então, agora, para a Cecília Muniz, que quer que sua mãe deixe ela ir atrás dos seus sonhos, né? E para todo mundo que está querendo realizar um desejo, vou passar para vocês a técnica do 33 por 3. Em primeiro lugar, é necessário decidir qual o desejo que você realmente quer manifestar. Você já sabe, né, Cecília? Depois, é preciso transformar esse desejo em uma frase afirmativa positiva. Por exemplo, eu estou tão feliz e grato porque encontrei o relacionamento dos meus sonhos. Então, Cecília, você deve dizer, né? Eu estou tão feliz e grata porque minha mãe vai concordar de eu ir atrás dos meus sonhos. Alguma coisa nesse sentido, né? Sempre como se você já tivesse realizado o desejo, né? Aí você pega três folhas de caderno e escreva a frase 33 vezes por três dias seguidos. 33 hoje, 33 amanhã, 33 depois de amanhã. Durante esse processo, é importante estar com o pensamento concentrado e positivo, hein? Leia a frase em voz alta para potencializar a técnica do 33 por 3. Por fim, confie nos poderes e na sabedoria do universo para realizar os seus desejos. Valeu! Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!